A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, você está tudo bem? Você parece meio fechado. O que é isso? Ah! Uh-oh! O que é isso? Yikes! Você quase me tirou, creep! Oh, não! Vamos sair daqui! Isso foi um dos robôs de Eggman, certo? Ele deve ter capturado você e de alguma forma você saiu, certo? Não se preocupe. Eu vou proteger você. Eu vou fazer o meu melhor para mantermos ambos do mal. Eu vou estar perto de você todo o caminho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sonic deve ter perdido também A CIDADE NO BRASIL 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 ILOGICAL A CIDADE NO BRASIL 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 HA 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 JOBS EVEN H curiosities A CIDADE NO BRASIL risashes Tchau, tchau. What? I can't believe this is happening! Behold the warrior feather. Now you can do the spin hammer attack. Press and hold the action button and move the directional pad in a circle. Yeah, I need to keep going. I need to keep going. Because you can't do the instrument, it won't even make the hack hit. Don't you know what I'm doing? We've got the hank hit. I need to move the jokers. I need to move the control. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! Eu estou livre! Eu estou livre! Ah! O que é esse lugar? É... Ah! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 come to me. E ative o sininho. 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 It can be. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.